Novas tendências do futuro cashless. Entenda qual é o futuro de pagamentos. Agora, fazendo juiz ao nome do programa, né, o cashless, recentemente o assunto Sociedade Cashless virou queridinho internacional, queridinho dos grandes veículos de mídia e inclusive a The Economist, né, uma das maiores revistas que fala, né, sobre economia e finanças, fez um número especial só sobre isso, só sobre a movimentação da sociedade em direção a tudo digital, né, você tem um financeiro completamente digital e chamou atenção porque colocou Brasil, Índia, China como os destaques, os casos a serem vistos. Então, é o Brasil ali no centro do palco, né, chamando atenção pelos movimentos, né, Pix, tudo que a gente tem feito aqui e já aproveitado. E aí, eu achei legal que também eles contextualizaram um pouco quais são as grandes teses, né, quais são as tendências que vão ditar, né, esse próximo movimento do mercado de pagamentos, dos pagamentos digitais como o destaque, né, do sistema financeiro, porta de entrada. Então, assim, eu achei bem interessante isso, mas é também importante pra gente ver como que o Brasil se coloca, né, nesse ambiente internacional. Então, assim, algum primeiro destaque, assim, é que eles destacaram, e a gente vai comentar ao longo do episódio, algumas grandes mensagens, assim, algumas grandes tendências. E a primeira que eles apontam é justamente o fato de a digitalização, né, a diminuição do uso do dinheiro estar acontecendo principalmente em economias emergentes. Então, eles destacam na Brasil e na China. Mas não só isso, a forma como estão fazendo. Então, a criação de plataformas que envolvem Banco Central, que envolvem Estado, né, um misto de Estado com o setor privado, que é muito diferente de como as coisas aconteceram, né, na Europa e de como acontece nos Estados Unidos. Então, por exemplo, eles trouxeram alguns dados de que o país mais cashless do mundo é a Suécia. que saiu de 50% de transações digitais em 2011 para 95% em 2021. Depois vem o Reino Unido, Finlândia, são países da União Europeia, do Reino Unido ou da América do Norte. Mas eles se digitalizaram basicamente via cartão. E aí eles falam dessa tendência que as fintechs trouxeram e que as plataformas, as carteiras digitais e as plataformas como o Pix e o PID, de que agora você está vendo uma nova forma de se digitalizar, né? Principalmente países que saíram direto do dinheiro. O Brasil se destaca por ser diferente, né? O Brasil tem um mercado de cartão fortíssimo, é o principal meio de pagamento digital. Mas agora tem o Pix também. E então eu tenho essa tendência de uso de plataformas e carteiras digitais, pagamentos por aproximação. Então eles destacam esse fenômeno que veio para ficar e colocam esses três países como os mensageiros desse tipo de tendência. A segunda é o fato disso talvez criar uma discussão em relação ao dólar, né? Então eles destacaram que essa sociedade cashless não só está andando para pagamentos digitais, mas que a criação dessas plataformas está permitindo uma coordenação regional. Então ele menciona bastante o caso da Ásia, né? Com a China ali querendo que usem os modelos deles de pagamento, mas Malásia também tem outros casos. Uma outra tendência que eles apontam é justamente o desenvolvimento, a participação do Estado, né? A participação do regulador na criação dessas infraestruturas. Então a gente vê, assim, eu achei muito interessante ver esse material e ver como que a União Europeia, a América do Norte, quem dita ali nessas tendências ocidentais, está colocando essas tendências como destaque, porque coloca o Brasil numa posição muito privilegiada de puxar esse tipo de movimento. Então eles destacam também que tem uma tendência de bancarização via pagamentos, que mudou, né? Inclusive isso é uma coisa que a gente já escreveu algumas vezes no nosso site, então o pessoal pode ir lá olhar se quiser, mas que a porta de entrada para o mercado financeiro deixou de ser a conta bancária e passou a ser o pagamento. Ver que isso já era uma coisa que era muito especulada, a gente falava bastante sobre isso também, mas agora a gente vê que as teses estão se firmando, né? Já tem muitos anos que esse tipo de movimento está acontecendo e está se firmando isso mesmo, que agora as pessoas saem de ser, usar só dinheiro, de estarem excluídas do sistema financeiro, elas entram no sistema financeiro via pagamento digital. E isso veio para ficar, e Brasil, Índia e China estão sendo colocados ali, elevados ao status de líderes desse movimento. Tem muita, muita coisa nova para discutir nesse processo de digitalização, mesmo que ele já esteja acontecendo há alguns anos, e a gente vai continuar falando sobre isso, então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho, até semana que vai. Fica aí, gente. Tchau, tchau.